O Senado Federal reuniu um conjunto de especialistas no tema Primeira Infância. Além de um debate empolgante, atraente para a sociedade, esse primeiro time, com representantes das mais variadas disciplinas, escreveu a coletânea Ideias e Intervenções Oportunas. Conosco aqui no Cidadania, a doutora Gabriele Boquesa da Cunha, doutora em Pediatria pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, vai conversar sobre os efeitos das drogas nos bebês, principalmente os derivados da cocaína e outras drogas também lícidas. Doutora, seja bem-vinda. Muito obrigada. O que temos de estatística no momento em termos de qual o percentual de gestantes usuários de drogas no país? As últimas estatísticas existentes no Brasil são de 2001. Em 1999 e 2000, se encontrou 4,6% das gestantes com gestações normais e bebês normais expostos a crack e cocaína em Porto Alegre, no hospital público. Isso já há mais de 10 anos, ou seja... Existem outros estudos feitos em São Paulo que encontrou uma taxa, dois anos depois, de 6%, certo? E alguns estudos mostrando até 20% dos bebês também em São Paulo, dos bebês que internam em utile natal, tendo sido expostos a drogas ilícitas. Agora, a questão ao álcool e os cigarros, que são drogas tão ou mais prejudiciais para o feto e para o bebê, a exposição chega a 40% das gestantes. Se não me engano, nesse estudo de 1999, feito no Rio Grande do Sul, das gestantes que tinham usado substâncias que são potencialmente lesivas para o bebê, 38% haviam utilizado álcool, 31% cigarro, que é incluído aí, 6% cocaína e derivados e 1,8% maconha. É, na verdade, nós encontramos 4,6% de uso de cocaína e esse trabalho foi muito importante porque ele não se baseou só em entrevistas, né? As puérperas, após ganhar o neném, as mães eram entrevistadas por psiquiatras, mas também foi feito o exame do mecônio, que é as primeiras fezes do recém-nascido. Ainda dentro? Não, logo após o nascimento. Após o nascimento. E essa associação da entrevista com o exame toxicológico é muito importante nessas pesquisas. Tanto é que nós comprovamos que 50% das mães não diziam, mesmo com uma entrevista muito detalhada, psiquiátrica, elas não revelavam. Então, nós acabamos descobrindo que havia exposição do bebê em algum momento da gestação, a partir das 20 semanas, que seria mais ou menos o segundo trimestre, né? Através do mecônio, que é o melhor método, que são essas fezes do bebê, que é o melhor método até hoje para a detecção, para a análise toxicológica. Porque as drogas, a mãe usuária de drogas transfere essa droga para o bebê, ainda através da circulação, e o líquido amniótico, ou seja, aquele líquido que fica em torno do bebê, parece que armazena as drogas. Exatamente. Não só a mãe... Não é eliminado, né? É, não só a mãe, como o pai, como os familiares, as pessoas que convivem com a mãe, né? Se a mãe está exposta à fumaça de cigarro ou do crack, por exemplo, a gente tem que lembrar que de lá para cá, naquela época, era mais usada a cocaína no país. Hoje em dia, nós temos a chamada epidemia do crack. Ou seja, houve uma pulverização da droga porque é o preço mais barato. Exatamente. Só que como é uma droga fumada, pode haver intoxicação do bebê ou da mãe da gestante através da via respiratória. Então, na verdade, se essa gestante não usa drogas, mas convive com uma pessoa que usa, ela também pode estar intoxicando. E o feto, a gestação, tem toda uma característica, né? Diferença do adulto, que não é o homem, da mulher que não é gestante, de metabolismo e tal. O sistema nervoso do feto, por exemplo, começa a se formar a partir de quando? Desde o primeiro trimestre da gestação, né? A gente sabe que o sistema nervoso começa o desenvolvimento naquele momento e, na verdade, se prolonga até 21 anos ou por toda a vida. Mas nós sabemos que a fase mais importante do desenvolvimento do sistema nervoso central da criança é nos primeiros três anos de vida. E muito mais ainda no primeiro ano de vida. Que é justamente quando a gente observa quanta coisa uma criança faz, né? Ou aprende, ou se desenvolve de zero a um ano de vida, né? E essa é a fase mais que a gente chama mais... Onde existe mais plasticidade cerebral, né? É como se fosse uma massinha de modelar em que a gente pode mudar a forma, conforme os cuidados, mas também pode mudar funções. As drogas lícitas ou ilícitas modificam principalmente a parte neuroquímica do cérebro do feto, né? Os neurotransmissores, né? E essas substâncias que estão presentes no feto e no nosso cérebro, para nós, funcionam como transmissoras de sentimentos, de pensamento. No feto, elas também funcionam como fatores de crescimento, né? Qual o efeito disso no feto recém-nascido? É. Pode nascer uma criança hiper excitada? Pode nascer uma criança com algum retardo, por exemplo? Inicialmente, né, as pesquisas já estão sendo realizadas nessa área há mais ou menos uns 40 anos, principalmente nos Estados Unidos, em alguns países da Europa, como Espanha. E, inicialmente, se pensava que as drogas, principalmente as ilícitas, levavam a muitas malformações e muitos efeitos prejudiciais. Na verdade, o que nós sabemos há mais de 200 anos, né, é que o álcool é um teratógeno muito importante, né? O teratógeno, ou seja, há alterações genéticas. Ele causa malformações, mesmo que não sejam vistas, mas hoje em dia já se sabe que uma criança exposta a álcool na gestação, em qualquer quantidade, pode ter efeitos que são observados em ressonância magnética de adolescentes. Ou seja, para as mães, nem mesmo uma taça de vinho, nem uma latinha de cerveja, nada. Gestação, nada. Não combina com o álcool. Realmente, a gente sabe, né, da medicina, que a gente não observa os efeitos sempre a curto prazo, né? E pode não parecer importante, assim, uma redução de dois, três, quatro pontos de QI para uma criança particular. Mas se nós pensarmos numa população, né, de milhares de crianças, né, isso aí coloca muitas crianças numa faixa de retardo mental, né, que elas não estariam pelo efeito das drogas, lícitas ou ilícitas. Agora, voltando um pouco mais à atenção para a prevenção. Do momento em que nós vemos que 20% das crianças internadas nas UTIs neonatais tem algum comprometimento por causa da utilização da mãe, por parte da mãe, de drogas. E listas, porque as listas são mais frequentes. Certo. Então, vamos voltar, então, aos 4%, 4,8%, se não me engano, 4,6%, que são as mães que comprovadamente, dentro das estatísticas, os utilizaram. Ou seja, há praticamente uma multiplicação por cinco vezes, né? Não seria o caso, então, de termos um determinado protocolo, um cuidado mais especial. Na primeira entrevista, eu não digo nem na entrevista psiquiátrica, ou seja, a primeira entrevista de quem recebe a mãe grávida após o diagnóstico da gravidez. Certamente, né? Agora, infelizmente, o problema é que, nos países que mais isso está desenvolvido, a questão da proteção ao feto, do tratamento do pré-natal nos Estados Unidos, a Sociedade Americana de Pediatria, a Academia Americana de Pediatria, fez uma pesquisa avaliando todas as UTIs neonatais e maternidades americanas, né? Perguntando sobre a existência de protocolos de atendimento para essas mães e esses bebês. Só 50% dessas maternidades respondeu com um protocolo. E os protocolos foram extremamente diferentes entre eles. Muito poucos trataram do nosso problema, o nosso grande problema aqui, que é a questão de exposição a substâncias estimulantes, que é o crack, a cocaína, o cigarro. Porque, nos Estados Unidos, eles têm um problema muito grande com opiáceos e com metanfetaminas, né? Também com o crack, mas nós aqui, particularmente, o problema é muito maior. Nós não temos praticamente o abuso de opiáceos na gestação. Então, eu estou tentando explicar isso para dizer assim, realmente, aqui no nosso meio, nós não temos protocolos, é uma coisa urgente. Eu considero, desde o ano 2000, quando eu acabei minha tese de mestrado sobre isso, que isso é uma das maiores negligências, na verdade, médicas e sociais, assim, porque nós temos muitas outras patologias, né? Que são feitos testes de rotina, como no pré-natal, como para o HIV, para a avaliação de sífilis congênita, né? O teste do pezinho, que são doenças muito menos frequentes do que a exposição a drogas. E a exposição a drogas não é uma doença, na verdade, é um risco que se coloca ao bebê. A maioria dos bebês não tem efeitos imediatos, a não ser alterações de comportamento e tal. Mas esses bebês estão sob extremo risco de desenvolvimento, né? E as mães também, obviamente. Então, é mais do que, ao meu ponto de vista, é muito mais do que justificado a implantação de testagem universal para drogas, mas quando se faz isso, eticamente, tem que se oferecer tratamento. E o tratamento, necessariamente... Que é a contrapartida. O tratamento é uma questão, nós sabemos, né? Como médicos, tem que se oferecer tratamento. E o tratamento é um tratamento complexo, é um tratamento que deve ser longo, né? Porque a dependência química é, sim, uma doença, não é uma questão de opção, a pessoa usar droga, né? Está provado que os tratamentos mais longos são os mais eficazes, né? E, na verdade, nós temos pouca pesquisa aqui no país. Nesse momento, estão sendo realizadas algumas pesquisas já. Mas elas vão ser muito importantes para embasar, assim, por exemplo, o perfil das mães que usam no país, das famílias, né? Quais são os tratamentos que funcionam aqui? Porque como é que nós vamos saber que um tratamento que foi feito em Nova York funciona para a realidade de Salvador, por exemplo, né? Então, as coisas estão evoluindo, mas bastante lentamente. Mas tem muitas pesquisas promissoras nessa área. Bom, de uma entrevista primeira com um generalista, um ginecobstetra, que é aquele hospital público, até uma entrevista posterior com um psiquiatra, vai um caminho muito longo aí. Qual é o protocolo que a senhora indica nesse caso? Na verdade, é o investimento nas mulheres em idade fértil, antes da gestação. Eu digo do ponto de vista do comportamento do médico e do agente público. Claro, né? Os estudos mostraram que é muito importante o vínculo médico-paciente ou agente de saúde-paciente. Enfermeira, educador, assistente social. No momento que se estabelece esse vínculo e que o atendimento não é em caráter punitivo, existe uma muito maior chance de ligação dessa mulher com o tratamento. Nós temos lá em Porto Alegre, pelo menos 12 mães ex-usuárias de crack, que nesse momento são voluntárias num grupo de tratamento para gestantes, onde a ênfase dessa pesquisa é no vínculo mãe-bebê. Isso está acontecendo junto à URGS, é um trabalho financiado pela Senad, envolve professores da psiquiatria da universidade. E lá se sabe que essas mães dizem e relataram quais são as coisas que afastaram elas do tratamento e quais as aproximaram. E uma das coisas que mais afasta... Quais as que afastaram? 50% do homem que usa droga. 50% delas foram vítimas de abuso sexual no passado. Mais ou menos 50% tem problema psiquiátrico que tem que ser tratado. Porque esses problemas são a causa do uso de drogas. Elas se preocupam mais com os filhos e elas têm mais demandas. Não adianta oferecer tratamento para uma mulher e esse tratamento demorar seis meses, porque a gestação tem um limite para acontecer. Tem que ser muito rápido. E não adianta oferecer tratamento para uma mãe de dois, três filhos pequenos se ela não tem com quem deixar as crianças. Em que caso deve-se afastar a mãe do bebê, do bebê depois de nascido? Eu vou lhe dizer realmente a situação médica. Uma mãe com surto, com características de psicose, uma mãe que não tem crítica, que tem uma doença mental grávida, seja ela por efeito de drogas ou por problema basal dessa mãe, ela não tem condições de estar ali com o nenê sem supervisão. Quase sempre ela tem condições de estar com o nenê se houver um familiar que esteja ajudando, supervisionando. Quando o pediatra deve intervir no sentido... Se ele não tem segurança de que a mãe vai voltar a usar a droga, ele deve intervir no sentido de não permitir que a mãe dê o leite materno? É. Na verdade, tanto a Academia Americana de Pediatria quanto o Ministério da Saúde contraindica a amamentação quando há o uso de drogas. Mas existe... é uma coisa um pouco estranha de se ver, porque o álcool e o cigarro não são contraindicados na amamentação, segundo esses protocolos. Mas se sabe de muitos mais efeitos do álcool, por exemplo. De qualquer forma, a mãe que não se vincula ao tratamento, uma mãe que não tem suporte familiar para auxiliar, geralmente essas mães não estão podendo amamentar e não estão ficando com a guarda dessas crianças. E o contrário é verdadeiro. Quando existe tratamento, o correto é se manter a mãe com o bebê. Na verdade, seria muito mais barato em termos de saúde pública manter uma mãe, uma puérpia internada por um ano depois do nascimento de um bebê com os seus filhos pequenos, do que institucionalizar, enviar para abrigos e cobrir todos os custos de saúde, de educação de quatro, cinco, seis crianças. Isso é inviável economicamente. É, mas está acontecendo. Nós temos hoje em dia famílias, quatro, cinco filhos abrigados que permanecem em abrigos do Estado, de vários tipos municipais e tal, por no mínimo um, dois anos essas crianças permanecem. Porque a gente sabe que é complicado, apesar de uma longa fila para adoção, é muito complicado, tem que se respeitar a todos, toda a parte legal. E, infelizmente, se investe na procura de familiares para cuidar dessa criança. Mas não se tem recursos suficientes para internar essa mãe com esse bebê, amamentando, e poder tratar a dupla. Que isso seria o maior fator motivador para ela melhorar. Muitas mães voltam a usar drogas exatamente no momento que é tirado o bebê dela. Porque a gente sabe que a droga dá um prazer muito grande. Aquela falsa sensação de plenitude. E a nossa aposta, do nosso grupo, de muitos grupos fora do Brasil, é de apostar no vínculo mãe-bebê, na satisfação e nos aspectos positivos. Porque essas mães têm muitos aspectos positivos para oferecer para o bebê. Tem muitas coisas boas. Elas têm uma doença como qualquer outra. Então, apostar nesses aspectos, nessa satisfação da relação mãe-bebê, para mantê-la longe e ela não necessitar a questão da droga. Claro que também com medicação psiquiátrica, com atendimento intensivo. E com a resolução de outros problemas sociais, como violência, que ela está exposta. Então, essas pesquisas, nesse momento, tentam mostrar que isso é o que importa. Esse é o modelo de atendimento que funciona e é o que se sabe no mundo. Infelizmente, consultas ambulatorais esparsas não resolvem o problema da dependência química a essas drogas. O crack, por vários aspectos, por várias razões, é o que assusta, nesse momento, até por esse avanço, digamos assim, avassalador em todo o território brasileiro. E também pela capacidade de instalar de imediato uma droga adição no seu usuário. E a Prefeitura do Rio de Janeiro tomou, recentemente, uma medida radical, que é adotar, em alguns casos, a internação compulsória. Nesses casos, a senhora é a favor, inclusive para as mães que se mostrem refratárias a qualquer tipo de atendimento? Olha, é uma questão ética complicada, o senhor está me colocando no... A princípio, o usuário dependente químico não tem, antes da desintoxicação que leva pelo menos uma semana, isso eu estou falando, eu não sou psiquiatra, mas trabalho com vários, isso é um consenso, ele não tem condições de juízo crítico, de avaliar se ele precisa de tratamento ou não, porque ele está sob efeito da droga. Então, sob esse ponto de vista, eu defendo sempre a internação compulsória, principalmente na gestante que está se prejudicando e prejudicando ao bebê ou outros filhos. No pai do bebê, que também vai, por causa das drogas, vai ficar ausente, e isso é muito importante. Por outro lado, eu já tive discussões em congressos com pessoas de outros países até, se nós indicamos internação compulsória para uma usuária, mamãe que está usando crack, que é dependente de crack, por que não indicar para uma gestante que usa álcool? Se o álcool é um teratógeno tão ou mais potente que o crack, também gera problemas. Então, eu sou a favor nesta fase, mas tem que se cuidar muito com os critérios, com o tipo depois de acompanhamento. Mas a partir do momento que ela está desintoxicada, eu acho que tem que se trabalhar junto com o paciente opções de tratamento. Mas no momento que ela consegue ter algum juízo crítico para avaliar isso. A gente sabe que o crack pode, inclusive, reduzir a parte cognitiva das pessoas, e isso pode demorar. Tem cura? Tem. Melhora? Já tem estudos de imagem mostrando que, após a parada dos de droga, depois de um tempo, há uma recuperação cerebral. Mas isso demora e exige um tratamento intensivo, como eu lhe falei. Então, sobre esse ponto de vista, eu concordo, mas eu acho que não são só as drogas ilícitas que têm que ser tratadas nesse assunto. Agora, num país que tem conseguido reduzir a mortalidade infantil acentuadamente, é preciso também avançar mais na luta em defesa dos bebês da primeira infância. Em pediatria, a gente tem um ponto comum que realmente está melhorando muito no Brasil e no mundo também. A questão da neonatologia, da medicina de UTI no Natal, os prematuros cada vez menores estão sobrevivendo. Mas o grande desafio hoje, não só no Brasil, como no mundo, é esses bebês terem uma qualidade de vida melhor. Então, é oferecer seguimento, porque os efeitos dessa prematuridade não se observam inicialmente. Os efeitos das drogas também não, mas podem aparecer na idade escolar. Então, quando a gente salva a vida de um bebê que foi exposto ou que foi muito prematuro, nós temos como cidadãos a responsabilidade de dar todo o apoio necessário para que ele possa desenvolver as suas potencialidades. Doutora Gabriela, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso estúdio. Cidadania conversou com a doutora Gabriela Boquesa da Cunha sobre o tema gestante, as drogas e os bebês. Para mandar críticas, sugestões ou baixar uma cópia deste programa, acesse www.senado.leg.br.tv Obrigado pela atenção e até o próximo Cidadania. Legenda Adriana Zanotto